Oi, meu nome é Liane Grácia e vim aqui fazer um convite especial a você. Nos próximos dias 15 e 16 de outubro, faremos o nosso English Emotion. A nossa English Emotion é diferente, é um conceito no qual estamos trabalhando há algum tempo. É uma imersão em inglês. Temos um tema principal que será inteligência emocional. Trabalharemos durante essas 16 horas com Emotional Intelligence, como pano de fundo, mas também revisão gramatical, uso da língua inglesa, Legal English, ou seja, inglês jurídico, que tanto precisamos para entender contratos e outros deals que fazemos com os nossos parceiros profissionais. E, em cima de tudo, a sua comunicação e influência. Ao final dessas 16 horas, você será capaz de participar de um Let's Talk About It, aonde você e seus colegas serão capazes de apresentar e discutir temas das suas escolhas. Não é genial? Genial com todas as pessoas que irão participar dessa nossa imersão. Gostou? Cardastre-se aqui. É só colocar o seu e-mail e esperamos você para participar conosco. E, em cima de tudo, o seu e-mail e esperamos você para participar da nossa imersão.